Gente, o governo da Bahia regulamenta a lei que proíbe o uso das pistolas de água. Vocês sabem, frequenta o carnaval, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Segurança Pública serão responsáveis pela fiscalização e o recolhimento das pistolas de água durante o circuito. Uma cerimônia de regulamentação será realizada hoje, inclusive, para a regulamentação da lei no Centro de Operações e Inteligência e terá a participação da Secretária de Políticas para as Mulheres. A proibição tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo aí, principalmente, o machismo, a misoginia. Você está vendo só aquelas imagens, né? Esse ano falamos muito sobre isso, logo após o carnaval. As pessoas do Bloco Muciranas usam muito, mas não só do Bloco, outras pessoas também. Então, você está vendo aí, portanto, está proibido e vai haver essa regulamentação, portanto, hein?